É a tropa do... Jacaré É o Tiano diferenciado pra caralho De rolê pela quebrada, tive uma má impressão De repente olhei pro beco, alguém de peça na mão Olhei bem no olho dela, já saquei qual era o jogo Vou dar tapa no teu rabo e tu vai me pedir de novo Ajoelha miserável vem logo tirando a roupa Vem puxando meu cabelo, vem beijando a minha boca Gemendo no meu ouvido, vem dar tapa no meu rabo Bota tudo desgraçado Berardo doce mandando pesado com as vilas, alteiras de todas quebradas Vai, chama meu pó de vergonha Berardo doce mandando pesado com as vilas, alteiras de todas quebradas De rolê pela quebrada, tive uma má impressão De repente olhei pro beco, alguém de peça na mão Olhei bem no olho dela, já saquei qual era o jogo Pô da tapa no teu rabo e tu vai me pedir de novo Ajoelha miserável vem logo tirando a roupa Vem puxando meu cabelo, vem beijando a minha boca Gemendo no meu ouvido, vem da tapa no meu rabo Bota tudo, desgraçado Mera do doce mandando pesado com as minas Solteira de todas quebrada, vai! Chama meu pau de vergonha, toma vergonha Chama meu pau de vergonha, toma vergonha Mera do doce mandando pesado com as minas Solteira de todas quebrada, toma vergonha Toma ver, toma ver, toma ver, toma vergonha Toma vergonha, toma vergonha Toma ver, toma vergonha Ei JP, que batidão hein Música 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 Obrigado.